Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife Sem Barba, tá? É, eu sei, eu tirei ela pra lavar, depois ela volta e no vídeo a gente vai jogar Sniper Ghost Warrior Contracts 2 O jogo lançou recentemente, jogaço, pra quem conhece a franquia, eu sou apaixonado, eles tem aquela mecânica, sabe aquele jogo que tem aquela mecânica, dá um tipo assim, e uma bala vai, então é muito legal É um baita de um jogo, recém-lançado, eu não tive a chance de jogar no lançamento, que eu tava fazendo uns corre aí da minha vida pessoal, não tava nem aqui em São Paulo Mas eu não tava doido pra jogar e eu voltei e falei, agora vai, e a gente não vai jogar de qualquer jeito não A C Games, que é a desenvolvedora do jogo, me desafiou a jogar no modo Ghost, modo Fantasma, o que que é isso? A gente vai fazer uma missão, que vai ser a missão Monte Cuamar, a gente tem que fazer, a nossa grande missão é essa, eliminar Larmes Hellstrom, tá? A gente dentro desse jogo, né, que tá animal, você tem vários mapas, eu ainda não liberei todos, eu fiz a primeira missão província, né, o tutorial, mano, super vale a pena O jogo tá muito incrível, com muitas novidades, e aí eles fizeram esse desafio pro Monte Cuamar e, mano, eu estou pronto, tá? E o jogo tem vários mapas, né, vários mapas de mundo aberto, sandbox, você pode fazer as suas missões tanto furtivamente como de maneira mais agressiva E o meu desafio, Ghost, é fazer esse contrato de eliminar Larmes Hellstrom, que é esse brother aqui, eu vou ganhar 50 mil dinheiros Mas a CI Games me desafiou a fazer esse, como eu falei, no modo Fantasma, tá? Ou seja, eu não vou poder matar ninguém que não seja o Larmes Hellstrom, tá? Ou a não ser que seja muito fundamental pra fazer a missão, esse é o desafio, tá? Eu podia arrumar o meu personagem do jeito que eu queria pra fazer essa missão Então, como que eu montei o meu personagem? Eu coloquei de arma primária, essa arma aqui, que é a JIC 7.62, que é uma sniper leve Sim, é uma sniper leve, e a lente dela não está muito longa, não Eu estou com uma lente curta, apesar de que eu acho que eu vou colocar uma lente um pouquinho melhor Sim, vou colocar essa aqui, a segunda lente Eu posso, como eu falei, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho muito dinheiro pra fazer muita coisa Mas eu coloquei ela silenciada e tudo mais, pra fazer essa missão no meu estilo Ainda vou colocar uma camuflagensinha bonitinha pra nós aqui, pra deixar essa arminha aqui, ó Porque essa aqui vai ser meu bebê e acho que essa arma vai ser bem legal Mas é uma arma com menos poder de fogo, então a gente vai procurar headshots Mas se a gente quer dar um só, no cara certo Além disso, eu coloquei uma munição bala de isca pra caso eu precise distrair os meus inimigos Meus aprimoramentos, eu escolhi também Eu coloquei bastante foco em furtividade, porque eu vou tentar passar de maneira furtiva E o meu maior objetivo é liberar esse último punk aqui de assombração E eu liberei a minha torreta, sim, tá, a gente vai jogar essa aqui de torreta Eu liberei alguns equipamentos, eu comprei a torreta, né, você tem que comprar com o dinheirinho do game Eu escolhi comprar a torreta voadora, o Falcon E eu vou usar um kit médico, também uma granada de fragmentação Não é uma boa ideia, na verdade, eu vou substituir pela... Ih, mas eu consigo pegar a granada de fumaça? Porque como eu não quero matar, eu vou ter que trocar pela... Ah, ó, tem um aplicador de vigor também, né Ah, não, mas eu vou comprar a granada de fumaça pra essa missão Que eu acho que vai me ajudar um pouco mais Ah, eu consigo ainda comprar o amplificador de vigor, então tudo bem Coloquei uma pistolinha silenciada, show também E coloquei um arco, porque o arco tem algumas ferramentas que podem me ajudar numa situação mais complicada Certo? Vamos pra missão, vamos eliminar Lars Helmström Eu vou colocar na dificuldade franco atirador veterano Que é a dificuldade difícil, você tem quatro níveis de dificuldade, né São dificuldades... é uma dificuldade... é um jogo com vários graus de dificuldade E vamos ver a missão, porque o desafio vai ser maneiro demais Velho, eu tô com um cafezinho aqui Ele é o cara, Lars Helmström Ele é nosso alvo Vocês acham que dá? Mantenha nos comentários De jogar o jogo da franquice, né, é muito bom, é muito bom E esse tá bem legal, com bastante modificação O jogo tá lindo, vocês vão ver na hora que eu estiver jogando Ah, bom, vocês sabem, né Eu vou deixar a experiência pra vocês de jogar e de fazer nas missões Mas a história do jogo é bem envolvente, deixa a gente bem dentro desse universo A gente joga com o Raven, que é esse super soldado, né Beleza E aí, só pra já avisar, a gente já está vendo a citadela de longe Deixa eu dar uma olhadinha aqui O nosso primeiro objetivo é eliminar o Lars Helmström Ele tá lá naquela outra ponta Uma das coisas que a gente pode fazer é sabotar algumas coisas Por exemplo, a gente pode desativar os bloqueadores Seria uma boa estratégia pra gente Pra gente ter um pouquinho mais de facilidade pra enfrentar o Lars, tá? Além disso, a gente pode sabotar a antena principal Interromper o sistema de resfriamento sabotando E fritar as unidades centrais instalando um vírus, né O mapa também tem vários desafios Tipo matar 10 inimigos com tiros na cabeça Mas como a gente tá no desafio Ghost O nosso desafio é matar apenas um inimigo, certo? E vai ser muito difícil, é bom que vocês saibam Todos os contratos eliminando os inimigos Apenas com um rifle de prisão com balas padrão Enfim, tem todas as missõezinhas aqui Vários desafios pra você que quiser levar essa missão De maneira mega hardcore A gente tem aqui também alguns alvos extras e tudo mais Esses alvos, se você tiver a chance, eu até vou matar Mas a gente tem um objetivo Matar o Lars Helmström Certo? Eu acho que eu vou desativar os bloqueadores Talvez os desbloqueadores me ajudem um pouco Certo? E talvez o sistema de resfriamento também me ajude São as duas missões que eu mais poderia fazer Então os bloqueadores estão aqui no meio O sistema de resfriamento ali A gente vai dar um olhadinho como a gente pode fazer isso De maneira extremamente efetiva E rápida Eu estou com o drone, né? Então como vocês sabem, como eu falei Tá, então realmente Os bloqueadores já estão me atrapalhando bastante, né? Os bloqueadores estão aqui Então eu vou tentar rapidamente eliminar esses bloqueadores Você tem várias estratégias pra enquanto você vai jogar o game, né? Eu gosto de jogar furtivo Eu acho extremamente divertido Caraca, mas já me lasquei ali Aquele ali é um dos bloqueadores que eu preciso desativar, certo? Eles estão com um franco atirador ali em cima Eu queria tentar fazer isso aqui Sem precisar necessariamente matar Opa, não Sem precisar não Eu não quero matar ninguém que eu não precise matar Então primeiro de tudo a gente vai precisar entender Como que esses jammers funcionam Ele tem uma afiação ligada ali Alguém me viu aqui Ó, aqui tem outro jammer, eu acho, hein? Ah, já são dois dos jammers aqui? Mano, acho que são dois jammers que já estão aqui, hein, mano? Acho que dois jammers já são esses dois Ou será que não? Porque senão teria marcado Pera, vou ter que manter furtivo aqui Porque eu quase fui visto Mano, fazer isso aqui sempre... É um desafio difícil É... Ai, 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 ai Eu gosto muito de fazer furtivo Mas eu vou ser honesto que eu não sou do time Que fica deixando muita gente viva no mapa, não Eu gosto de matar todos que eu consigo Deixa eu ver só como é que tá a situação do drone Eu não posso jogar o drone? O drone talvez me ajude Ah, não, o jammer é aquele ali, ó É a torre grandona, né? Eu acho que o jammer é a torre grandona Eu achei que fosse a torrezinha menor Mas não, é a torre grande Tem um atirador ali, ó E aí aqui atrás parece ser o painel dele Talvez eu consiga snipar este painel Tá Vai ser difícil, mano Vai ser bem difícil Porque fazer os jammers no modo ghost Já vai ser embaçado O meu drone E aí eu pensei nessa estratégia Já que eu não posso matar ninguém Já que o meu desafio é ser ghost O meu drone tem um dardo sonífero Deixa eu ver Eu não testei esse dardo ainda Eu não sei também se ele funciona por muito tempo Mas talvez seja uma boa Eu usar o drone sonífero nele Aqui, ó Ele é um francatirador, né? Eu não matei ele Eu adormeci ele, ok? Esse é o papo Vamos ver se eu consigo O meu alvo é aquele ali Que eu preciso desativar Só que ele é protegido Ou seja, eu preciso ter um ângulo frontal Para desativar ele Eu acho que se eu pular daqui É bem provável que eu morra Ou seja, eu preciso passar por aqui Ah, aquilo ali é uma torreta elétrica, mano Cara, na real eu errei Eu devia ter colocado Eu estou com bala de isca Mas eu deveria ter colocado a balinha de desativar eletrônicos, mano Como que eu vou passar aqui agora? Eu não sei, velho Será que eu vou precisar circular tudo? Eu vou precisar circular tudo, né? Pela grama para essa turret não me ver Isso aí vai ser um problemão Deixa eu entender Pior que todos os ângulos tem turrets, né? Então eu meio que preciso achar um ângulo para pegar isso aqui Controle Aprocando a primeira torre de jambi Atenção Os números hostiles deveriam ser baixos Como eu fiz upgrade de furtividade, eu não fui visto O que, honestamente, foi muita sorte Porque era assim para eu ter sido visto, tá? Eu ainda não tenho ângulo daqui Mas eu vou caçar esse ângulo aí, velho Se eu me desafio a fazer a parada de maneira furtiva Eu vou fazer de maneira furtiva É um campo minado aqui Ainda bem que eu der Tá bom Deixa eu carregar meu último ponto salvo aqui Beleza, voltamos Tá, chat? Com algumas mudancinhas Eu já vou explicar para vocês Primeiro de tudo, que eu achei uns degraus aqui, ó Tem esse modo de visão tático Que ajuda muita gente a ver alternativas, tá ligado? E uma das alternativas é exatamente fazer essa subidinha por aqui Assim, ó Esses dois degrauzinhos aqui, ó É, moleque Brabo, tá? Mudancinha O sniper ali está vivo, tá? Eu acho que talvez Aquele meu dardo Eu não... Eu tinha a impressão de ter visto Que aquilo lá era uma maneira De apagar Apareceu uma recompensa ali, ó Mas como meu desafio ghost é não matar Então eu vou até... Eu vou até mostrar para vocês, tá? Dessa vez eu cheguei até aqui E deixei ele vivo Mas eu aproveitei e fui no meu inventário Ai Torrente drone Nossa, nem deu Mas enfim, ele está vivo Mas eu mudei uma coisa Como ele está ali, ó Ele está ali Deixa eu só ver a distância Eu estou a 72 metros Eu coloquei um tiro de... Iampin Uma bala eletromagnética Que é para desativar essa parada ali nessa torre, entendeu? E é isso que a gente vai tentar fazer no momento A gente tem três torres para desarmar Essa aqui é a 100 metros Eu queria tentar pegar um... Só que foi? Boa, foi Foi Desativamos um deles Ok, é isso aí mesmo Eu vou voltar para a minha munição normal Opa Tem uma turret embaixo que está me vendo Tá O que eu posso agora tentar é achar outra torre, né? A outra torre, pelo que está marcando São três, né? Bloqueadores E a outra... Essa aqui eu não sei o que é Mas vamos ver, ó Desative os bloqueadores Olha, ele me dá... Ah, não Tem uma terceira no próximo campo Ok Então a outra está lá na outra ponta, velho Talvez eu consiga avançar essa aqui lateralmente, certo? Mano Se vocês gostariam de ver mais vídeos de sniper Me avisem aí que, mano Eu gostaria muito de jogar mais isso aqui em vídeo, mano Deixa o seu like aí Que é muito importante para mim Se inscreve Opa, calma Beleza Eu entrei na área da caçada Por aqui tem uma das caçadas que eu tenho que fazer, certo? E é importante Porque pelo que o Diogo falou Ele tem informações que podem ser... É você a caçada? Ah, talvez você quiser... Será que eu consigo mandar o Ghost aqui? Passar no Shield, mano Vou passar no Shield Tem mais um aqui na frente O desafio Ghost é isso, velho É não matar alguém Torre no Alcance apareceu ali Cara Eu estou com muito medo Porque, tipo Qualquer coisa que eu faço com esse cara Eu vou matar ele Eu não quero matar ele Eu quero fazer a missão No modo mais Ghost possível Agora eu acho que é ali A torre é ali, ó Eu preciso localizar o painel dela, mano Como um fantasma, velho A gente vai chegar Vai desativar todas as torres Não vai matar ninguém Os caras vão falar Ué Mas o que está acontecendo? Ai, a torre está ali, velho Mas tem Tem uma árvore no caminho, mano Daqui será que eu tenho visão já? Tira o eletromagnético Me viu Não Não Falhei Falhei, chate Falhei, chate Calma aí Falhei, mas é difícil o desafio Ghost mesmo Vamos embora Beleza Agora estou em um outro ângulo Um pouquinho mais afastado Com um pouquinho mais de cobertura Tem um cara nas minhas costas Meu Deus Tá, esse cara pode ser um problema Mas eu joguei longe Não, ele não está vindo para cá, né Moço Eu joguei do outro lado Não, não, não Meu Deus Eu joguei do outro lado Ele me viu Ai, eu vou ter que descer Caraca Não era meu plano vir para cá, chate Mais um Vamos embora Só agora eu preciso meio que voltar Para o primeiro bloqueador de sinal Tá ligado? Tem uma ponte aqui passando Parece que por dentro da cidade O meu alvo final O Lars está ali, velho Nossa, velho Ainda bem que eu otimizei minha camuflagem, mano Minha nossa, velho Como que eu vou voltar, mano? Por aqui meio que não tem caminho para passar também Meu amigo Agora vai ser difícil Agora vai ser um desafio mesmo Deixa eu ver Esse caminho que ele está na frente Tem esse tronco aqui Para atravessar E talvez eu conseguisse chegar nessa ponte aqui De alguma maneira Ou nessa aqui, velho Só que esse cara no caminho Vai ser um problema Eu preciso distrair ele para passar Eu não posso matar ele Porque esse é o desafio, velho Opa Ele vai fazer a rotação Opa Algum sniper quase me viu, mano Eu não faço ideia de onde está esse sniper Mas ele quase me viu, velho Opa 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 Nossa, velho Quase fui visto de novo, mano Deixa eu ver mais ou menos onde a gente está por aqui Beleza 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 Consegui desativar a torre E fiz todo o movimento de circular Mano Sem ser visto, velho Torre anti-drone Eu não alcance Está falando para mim Mano Deixa eu ver se eu estou conseguindo avançar nas missões Eu nem vi, né, mano Mas sim Duas de três Mano Só falta aquele bloqueadorzinho aqui, ó É uma antena, velho Se eu fizer aquilo ali, acabou, mano Eu acho que eu vou conseguir atravessar para cá Vamos ver se eu consigo ou não Senão eu vou ter que dar uma volta gigante, velho Mas tudo bem Ó, achamos uma caverna Deixa eu ver onde essa caverna vai Beleza É mais ou menos por aqui mesmo que eu tinha plano de ir A primeira vez que eu jogo nesse mapa É aceitar o desafio assim na lata É uma loucura Tá, aqui eu tenho alguma coisa Ah, aqui tá Aqui eu tenho o O sistema de bombas de água Deixa eu ter certeza Mais ou menos Não, ela está mais ou menos para cá Ela está atrás dessa montanha Pior que eu ainda não posso passar por esse Tem uma skill Tem uma habilidade Que eu poderia fazer o rapel por lado invertido Mas eu ainda não tenho essa habilidade, mano Então vou ter que Ah, essa parte daqui Ah, que eu escalo ou não Ah, essa aqui, ó Essa aqui eu escalo, beleza Deixa eu ver se me parece uma boa ideia Escalar isso aqui Ó, porque agora eu posso fazer isso aqui, ó Não posso? Posso, ó Usar a tirolesa Eu não sei nem para onde eu estou indo, na verdade Mas, mas Ah, mas aqui tem a ponte que eu quero, ó Que é aquela ponte ali Faz a ligação Cara É ali, ó É ali, não é? 283 metros? É aquilo ali que eu quero? É ali que eu quero, chat Conseguimos, achamos, achamos 283 metros A gente vai arrumar o zero em aqui Para ficar mais ou menos em 200 Cara, é engraçado não ter ido, hein? Eu acho que bateu naquele caninho, velho Puta vida Engraçado, porque essa torre parece que está desativada, velho Não, ela está acesa, ela está acesa Calma aí Estou ouvindo o barulho de cara Está me deixando um pouco apavorado Tenho mais dois tiros, velho Eu vou tentar de novo 279 metros 279 metros agora Vamos calcular bem 200 entre 200 e 300 Vai ser mais ou menos aqui, assim, ó Brau E agora, como a gente fez essa missão Olha que da hora A gente liberou um ponto de fast travel Certo? A gente tem como fazer a extração Depois que você conclui uma parte do seu contrato E agora, como a gente veio aqui e fez isso A partir de agora, nesse mapa O nosso rádio está liberado Que estava bloqueado Olha que da hora, mano Muito massa, né? Beleza A gente fez essa missão A gente conseguiu se movimentar bem E a gente não matou ninguém A gente pode interromper o sistema de resfriamento E sabotar as bombas de água Talvez isso me ajude A chegar no Lars Halström Mas eu vou tentar avançar Porque eu acho que a gente está bem posicionado aqui Para tentar encontrar ele Nessa fábrica Que é onde ele está Enfim, a gente tem um ponto de extração agora aqui do nosso lado Eu imagino que deve ser por aqui Quando você vem aqui Você estabelece uma conexão, né? Então você faz os uploads dos dados que você fez Ou seja, eu conclui a missão E com isso eu ganho um pagamento Sim A gente tem A gente fez essa missão desse mapa, né? Então ele é um sandbox Eu vou mudar o meu equipamento Colocando aqui Eu consigo fazer alterações do meu equipamento O que vai ser bem interessante Nesse momento Eu acho que talvez eu não precise mais da munição elétrica Que é a munição que eu estou usando, certo? Então eu vou substituir a bala eletromagnética Ou eu posso Vamos ver, mano Agora eu tenho 25 mil dinheiros, mano Eu tenho mais dinheiro Cara, sabe uma coisa que pode... Não, mas é que eu não quero matar o cara Eu não quero matar mais ninguém Então a gente tem que pensar sempre Em uma maneira que eu consiga fazer otimizações Carregador especial Ah, tá mais tendido pra balas Cara, então na verdade O que eu vou fazer vai ser Colocar o carregador especial nessa arma Porque eu sinto que vai ser uma coisa Que eu vou usar mais pra frente E eu vou colocar aqui a bala de isca agora Então, tipo, no meio da missão Você pode fazer algumas alterações Nas suas coisas, né? Então eu vou inclusive colocar uma camuflagem Nossa, pra minha pistola Nunca vou usar Mas é legal Né? E beleza Estamos feitos Estamos agora podendo voltar pra missão A gente continua no mapa por aqui Você pode sair Você pode se reinventar Você pode trocar de mapa Mas eu vou seguir avançando na nossa missão A gente tem mais um alvo agora naquela ponta Talvez eu consiga explorar o suficiente pra chegar até lá Mas eu acho que eu vou ter correndo por aqui Então vambora Sempre que você faz o checkpoint Você consegue dar uma olhadinha na missão Como eu tô com medo do Dard lá Que eu falei Considerar que eu matei O cara Então eu não tô usando os dardos do meu drone Mas o drone eu ainda tô usando bastante Então por isso que eu mantive ele E caso eu seja visto Eu tenho uma granadinha de fumaça ainda Que pode me ajudar numa fuga Ó, vamos dar uma olhadinha Ele já chamou o controle Porque alguma coisa aconteceu Beleza Tem que estar agora com as munições encarregadas Porque a gente fez o checkpoint E agora o que eu preciso fazer é tentar Eu preciso não ser visto Acho que é a primeira coisa que eu preciso fazer na verdade Esses caras batiram o olho em mim e não me viram Ainda bem que eu tô camufladíssimo Nossa, eu esbarrei no botão errado Eles por algum motivo eles focaram no drone, velho Ainda bem Mas eles tão aqui de olho em mim, velho O caminho que eu queria fazer É esse caminho da esquerda Porque talvez eu tenha high ground Pra acertar o Hellstrong Mas Como é que é um dos bobos Ah, ele não ajudou, né Tá, eu vou tentar causar uma distração aqui pra eles Um deles veio E o outro ficou, mano Isso é um problema Deixa eu ver Eu não vou ter alcance pra achar o Hellstrong aqui Mas o meu drone talvez possa me ajudar Já que eu vi que os caras estão bem focados na rota deles ali Eu não tô me preocupando muito com eles Eles implantaram bloqueadores de sinal dentro do alcance Eles vão interferir na interface da minha máscara Ou seja, as marcações vão sumir, velho Isso é um pouco problemático Porque, mano, a questão das marcações ajuda muito Tá ligado? Se eu pudesse dar uma dica pra vocês É, mano, sempre fazer as marcações Mas dessa vez eu não vou conseguir fazer Então o que a gente vai tentar fazer nesse momento mesmo É só encontrar o Hellstrong Vamos ver se por acaso eles vão bloquear meu drone Eu já tô Pior que esse cara não tá com cara de que vai sair daqui, hein, mano Eu não faço ideia do que eu vou fazer Eu vou tentar provocar ele Jogando uma pedra pra lá, ó Será que ele olha pra lá? Eu veria que assim eu vou Avançar Beleza Consegui avançar A gente vai tentar achar um ângulo mais alto aqui Na verdade, eu não preciso da marcação no Maelstrom O que eu preciso mesmo É conseguir achar ele, né Eu não sei onde ele tá Talvez ele esteja no prédio principal Enfim Eu tenho a minha munição de distração, qualquer coisa O que também me ajudaria com ele Tá ligado? Mas, mano Eu vou falar pra vocês Que a minha etapa do desafio Que eu tô procurando concluir É essa É achar o cara A gente tem um painel eletrônico ali Uma caixa de CCTV Isso é interessante Eu consigo hackear essa caixa de CCTV, viu, mano Com o meu droninho Beleza O que eu posso fazer O que o jogo me propôs ali, né Na conversa É desativar o sistema de câmera deles É um pouco É funcional Mas Se eu fizer isso O grande problema que eu vejo É que eu vou alertar eles Quer dizer, eles não vão ter um sistema de câmeras Mas eles vão saber que eu tô por aqui Então, assim, é bom por um lado É ruim pelo outro Por algum motivo Tem essa Ah, aqui é a região das bombas de água Provavelmente, né Talvez eu consiga circular por aqui E desativar as bombas d'água E assim seria, na verdade, uma outra entrada, né Eu fiz a entrada das montanhas Mas, claramente, eu teria uma opção De fazer a entrada por aqui Seria a região das bombas d'água Ai, velho Putz, eu Meio que deu certo E meio que deu errado Sabe, porque Eu vim pro lado errado Claramente, sabe Eu não precisava ter vindo pra cá Deixa eu ver se eu consigo achar Umas pedras por aqui Eu vou morrer Escorreguei Eu caí, pessoal Deu um pouco errado Deixa eu ver qual vai ser o último ponto salvo aqui Talvez a gente já volte Foi por etapas Foi por etapas Mas tudo bem Um rinho básico O jogo me voltou aqui Eu poderia aproveitar por aqui E talvez desarmar as caixas d'água Mas, cara Eu tô com medo de, nesse caminho As bombas d'água, né Mas eu tô com medo de, nesse caminho De fato, eu encontrar com alguém Eu vou aproveitar que aqui Tá meio que tranquilo E vou tentar dar uma dronadinha Eu vou tentar encontrar o Maelstrom Tá bom Torre de proteção Já era de se esperar, né Talvez não fosse impossível Eu achar uma Uma parede de escalada Por aqui Tá ligado Tem janelas aqui, ó São pros encanamentos Eles têm um franco atirador ali Ou seja A minha entrada frontal É provavelmente um problema Eu não vou conseguir Frit, a unidade central Estala num vírus É só indo pessoalmente Bom, é isso, mano O Maelstrom tá aqui Eu não sei qual das missões que é ele Mas Uma das duas é ele Ou é de dentro Ou é de fora Eu imagino que ele deve estar aqui dentro, mano Eu imagino Eu imagino que ele deve estar ali dentro Deixa eu ver Aqui não tem passagem, guys Eu vou tentar fazer esse salto aqui Mesmo sendo mais arriscadinho Ah, consegui Beleza Ah, a gente tem as turrets aqui Ah, mano E agora, velho? O que eu poderia fazer O que seria até um pouco louco É tentar causar um transtorno Pra ele tentar fugir da região Guarda ali dentro, mano Tem aquelas escadas ali São um caminho Não o melhor dos caminhos Mas é um caminho Porque, tipo Vamos ver se tem algum carro de fuga Ele não deve fugir no blindado, não Ele deve fugir em algum carro normal Ele com certeza Tá intocado lá dentro, né, mano? Será que daqui eu consigo soltar o droninho? Vamos tentar Talvez aqui eu não Bata de... Nossa, velho Esse aqui é um armored, guys Esse maluco aqui é muito brabo Ó Não é um carro Aqui tem as entradas da garagem Ai, o sniper tá ali Mano, eu não... Honestamente, eu não sei como Que eu vou fazer isso aqui, não Eu tô bem na dúvida Descer por aqui me parece Uma loucura Então eu vou passar por cima, velho Morri Ai, nossa, velho Vamos atravessar isso aqui Agora eu achei o caminho certo Aqui provavelmente não vai me levar A lugar nenhum Aqui vai ter que... Opa Olha ali, ó Um blindado, mano Talvez eu consiga, ó Talvez eu consiga subir nessa plataforma Por esse cabo Será que existe uma tirolesa ali Ou será que isso não é uma tirolesa? Nossa, mas tem um cara aqui, ó Tem um guarda ali em cima também Cara, isso tá muito difícil É... Eu vou tentar fazer essa descida aqui Mas eu acho que... Acho que eu tô caçando pra cabeça Nossa, será que eu consigo fazer um mergulho? Não é possível Eu não sei Eu não fiz esse teste ainda Será? Isso aqui é água Vamos tentar? Vamos tentar Cara, isso foi muito legal Beleza Foi o famoso salto de fé Porque eu não fazia ideia se ia funcionar Mas foi legal Vambora Isso é um vídeo complexo Porque é uma operação complexa Que a gente tá fazendo aqui Tá ligado? Ir matando todo mundo Seria de certa maneira Até um pouco mais fácil Acho que inclusive A CIA não escolheu Esse desafio pra mim não A toa não Eles sabiam que Mano, que pra ir matando todo mundo Eu conseguiria sempre dar um jeito Mas o que eu Quero mesmo fazer Lascou, velho Tá, aqui é um campo minado Ou seja Não é uma opção de caminho Aqui é uma cachoeira E aí essa aqui Eu vou morrer Essa aqui eu não vou conseguir fazer o salto não Talvez eu precise passar por cima Eu tô com um pouco de medo Principalmente por causa daquele blindado ali Mas eu vou arriscar Porque agora ele tá na volta da Da ronda dele Então talvez esse seja o melhor momento Pra eu passar Beleza Analisei bem a situação Fechou, mano A gente conseguiu dar uma boa volta Chat Tem um guarda aqui Descer não me parece a melhor das ideias Agora realmente parece que o ideal Seria eu tentar entrar na base Mas caraca Como que eu vou entrar nessa base Sem matar ninguém Isso vai ser impossível Lá embaixo nem tá em consideração mesmo Cara, talvez Cara, talvez Muito talvez Ali tem o sistema de CCTV deles Ah, e aqui eu não vou conseguir, né Me pendurar Será? Deixa eu ver Não Cara, eu não faço ideia de como eu vou fazer essa entrada Tem o caminho de bombas ali Aqui tem turrets Então assim, o caminho principal Definitivamente não, né Rapaz, agora bateu a dúvida Aqui pra terminar de me ferrar Aqui tem minas, velho Aqui tem bombas Ui Ui, blindado Tá, mas o blindado Eu não ia passar por um caminho Que tem mina terrestre, né Beleza Tem mina terrestre? Tem Mas não na estrada A mina terrestre vem por fora da estrada O blindado não vai me ver Eu vou tentar, velho Cara, e agora? Vai, 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 vai Achei Achei A defesa de citadel está dividida em três sectores Você já entrou no sector 1 Estou baixo e silêncio para evitar os turrets automáticos É muito tarde para poder apoiar esse sector Os dois atrás ainda são possíveis Veja os cables que levam a caixas de controle ou fuzes Tá Beleza, as turrets eu posso desativar elas Eu tenho o meu tiro elétrico, qualquer coisa E elas estão ligadas a algumas caixas de fuzil, ó Por esses cabos, né Então eu posso ou não ser visto pelas turrets O que na vegetação vai ser fácil Deixa eu entender qual a minha altura aqui Vocês estão vendo uma missão sendo feita De maneira excepcional Ai, velho Eu estou muito tenso Tá bom Eu estou com o tiro de EMP Eu acho que, tipo, isso provavelmente não destrói a turret Mas eu devo Definitivamente consegui desarmar ela Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Para te recorrer Recorrer Essa turret definitiva Porque ali de cima ouviu o meu barulho Tá, deixa eu entender mais ou menos aonde eu estou Eu estou deitado ali naquele mato Eu posso tentar continuar Ter um esgoto Temos um esgoto, senhoras e senhores Não fui visto Não fui visto Não fui detectado São turretas automáticas Cara, eu acho que eu não fui O que que foi? Falhou a missão? Eu diria que não fui encontrado Eles estão suspeitando Por quê? Porque a turret atirou E eles estão tipo assim Ué, a turret atirou Eu vou me considerar Chat, eu vou considerar como eu não fui visto Vocês definem aí Eu vou considerar como eu não fui visto Pera lá Ninguém me viu, mano Ninguém me viu A turret deu um tiro Os caras estão falando Ih Mano, eu estou fazendo milagre aqui É muito difícil isso, cara E eu não sabia que tinha água no fundo ali Olha, ó, ó, ó Eles estão que nem doidos ali atrás de alguém Tipo assim, eles vão chegar E eles vão olhar ali E vão falar Ih, rapaz, acho que não tem nada não Acho que falhou Foi falha técnica Falha técnica Eu estou nesse exato momento Embaixo deles Embaixo deles, tá? É, não fui visto não, hein? E aí? Bom, vocês vão considerar Eu acho que vocês podiam me dar uma colher de chá nessa aí Sem maldade Sem maldade Não tenho a menor necessidade De falar o que eu falei Por causa disso aqui, não Cara, eu estou fazendo uma parada muito difícil Tipo, muito difícil Deixa eu me jogar pra cá Garantir que eu posso passar por aqui sem ser visto Tipo assim, a minha missão é não ser detectado Mas, mano, eu considero que eu não fui detectado, hein? Ah, eu considero mesmo, chate Estaria eu trapaceando? Eu acho que não Acredito que não Acredito que estou sendo justo Tem um sistema de CCTV ali, velho Isso é um problema Tem uns guardinhas por ali Eu quero subir essa escada E eu quero passar pra cá, ó Só que ali tem uma câmera Essa câmera eu preciso dar um jeito de derrubar ela Ah, agora eu fui visto, guys Agora eu fui visto Ah, eu fui visto, velho Definitivamente eu fui visto Ah, entendi Como eu estou numa região que bloqueia o sinal Inclusive da minha máscara Eu não sei quem está me vendo Eu tenho um alerta sonoro Eu pensei Eu estava estranho Mas eu não sabia quem era que estava me vendo É o sniper lá no alto da torre Cara, isso está muito difícil Vamos para a última tentativa, velho Eu não vou desistir E a resposta está bem debaixo do meu nariz aqui, senhores Aqui, ó Temos mais um caminho subterrâneo Por cima realmente vai ser um problema Mas ir por baixo eu acho que é a minha saída melhor, entendeu? Estou andando pelos esgotos Cara, eu só preciso achar o Mausstrom Mas estava muito difícil, velho Estava muito difícil Tem alguma torre bloqueando o sinal também Talvez eu pudesse encontrar a torre militar Que está fazendo isso comigo E tentar desativar essa torre, entendeu? Vamos ver para onde esse caminho aqui está me levando, velho Talvez em breve eu já consiga ter o ângulo que estou procurando, hein Tá, aqui em cima vai ter uma câmera ali para me esperar Essa câmera eu tenho que derrubar Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu tenho que derrubar Cara, eu estou indo muito na sorte aqui agora Porque Caraca E aí O que é isso? Mano, deu certo Mano, deu muito certo Eu tô muito fantasma Isso é assustador Sério, eu acho que é Eu acho que é uma das pessoas mais do que eu já fiz Aquele cara olhou no meu olho, tá? Mas vocês vão me dar o desconto também Que a culpa não é minha Eu tô extremamente bem Tá, aqui é um ponto de extração, velho Mas e aí? Eu não queria um ponto de extração Eu queria um ponto de acesso, mano Mas tudo bem Aqui pode ser um ponto de extração Ou seja, aparentemente esse local está seguro Vamos de drone Ali eu acho que é por onde eu vou conseguir subir Se eu conseguir... Ai, olha Eu consigo passar atrás do sniper, mano E no prédio principal, velho Cara, como um fantasma Eu vou deixar somente uma baixa nesse jogo Essa é a real Por favor, abre a porta Não abre as portas, velho E agora, mano? Mentira que eu fiz tudo isso Pra não conseguir entrar E agora? Como é que eu vou fazer? Eu não faço ideia do que fazer, chat Eu precisava terminar de subir essa escada aqui Pra chegar aqui em cima E aqui eu vou ter a minha saída Deixa eu ter certeza O meu alvo Onde ele tá Não é possível, mano Tem que ter um jeito de subir aqui, velho Essa afiação vermelha Que tá passando aqui É aqui, ó Uma afiação vindo pra cá, mano Ah, tá Eu tô passando em cima desse prédio aqui Ai Ué E agora? Ali, ali é a porta que eu quero Eu tenho visual Ou algo Não, não tem ninguém lá Mano, eu nem acredito que isso deu certo Eu nem acredito que isso deu certo Beleza Deixa eu entender mais ou menos A questão de mapa Onde eu tô Cara, eu tô fazendo uma loucura Eu queria dar uma snipada no maluco Eu não faço ideia de onde isso vai me levar, chat Eu estou extremamente nervoso Lascou Lascou, é inevitável Ou eu mato esse cara ou eu vou falhar a missão Lascou, é inevitável Lascou, é inevitável E a luz 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 O que eu vou fazer, chat? Eu falhei Eu sou um péssimo fantasma Mas eu ia fazer o que? O que eu ia fazer, velho? Eu não tinha o que fazer, chat Ele me viu Achei Bom, o jogo me deu opções Eu posso matar ele na base da faca Ou eu posso tentar achar um bom ângulo Pra snipar ele Eu vou snipar Porque vocês estão aqui pra ver snipada Tá Tem uma torre anti-drone aqui Obviamente o jogo não ia deixar eu fazer essa parte da missão Com o drone, né? Pensar em ângulo Por onde eu posso ir pra pegar esse cara, mano? O que é isso aqui? Ali a caixa de CCTV Eu preciso de um ângulo melhor, velho Alguns me acusam de ser um catnipo Mas isso não poderia ser mais longe da verdade Eu sou anárquista de mercado livre E anti-globalista E ativista Por que? Porque o sistema que a escrava Não tem nada a ver com o capitalismo É uma oligarquia fascista Contrôlada por uma quantidade de monópolis multinacionais Mas o moral É insustentável E é hora de trazer um fim Eu morri Nossa, eu não morri, velho Cara Seria tão fácil matar esse cara Se ele não estivesse exatamente em cima de mim, velho Cadê meu drone? Tenho uma ideia Calma Cadê minha bala de som? Beleza Eu tenho uma bala Uma munição aqui De efeito sonoro Essa distância aqui Tá mais ou menos a 100 metros Eu vou fazer o teste Sem chance Sem chance, mano E eu vou ter que dar um jeito De atravessar essa torre inteira E chegar ali naquele elevador mesmo É o único jeito E ó O caminho é aqui por cima mesmo Tá mais ou menos a 2 O que é isso? Está literalmente em cima de mim Lascou, velho Lascou, velho Não é possível, mano Não é possível Esse desafio é impossível, velho Como que eu vou pegar esse cara, mano Daqui, Chate? Eu não sei Eu não sei Mano, eu não sei Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia Mas isso está muito difícil Isso está muito difícil Vamos tentar identificar Talvez onde está essa torre anti-drone Ou será que essa torre anti-drone É toda a região aqui Mano É na altura, velho Essa torre me pega na altura, mano Como que eu vou fazer isso Sem matar ninguém, velho? Não tem como, Chate Não tem como É impossível É impossível É impossível Para eu fazer essa missão Ghost, mano Eu teria que ir Mano, é impossível É impossível Não, é impossível Está Não, é impossível Ah, eles me viram Cara, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei como chegar nesse cara Eu entrei nessa fábrica muito louca Certo, mas eu não consigo Eu vou ter que passar matando todo mundo, chat A gente vai ter que ir pro plano B Eu juro que eu queria chegar lá fazendo o desafio Mas não vai dar Eu agora, só agora eu vou ter que matar todo mundo mesmo É o caminho, é o caminho Não tem como, não tem como E vai começar Agora Peraí que eu peguei a arma errada Peraí, 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 peraí Eu usei a munição errada Eu usei a munição de som pra matar essa galera Eu tinha que ter usado a munição normal, galera Ué, o jogo já... Oh yeah Se liga Agora, moleque É só bocão Porque eu desisti de ser um ghost Eu vim de ghost até aqui Eu fui incrível até aqui Daqui pra frente eu não sei mais o que fazer Então eu vou fazer o que eu sei de melhor, velho Cumprir a minha missão, mano E os cara não para, velho Eles estão... Ai, ai, ai Mano, e tem mais ainda, ó Esse cara não para, velho Oh yeah Nossa, até inventei uma balinha Vambora, mano É isso Partiu a loucura Eu ainda sou um fantasma Eles ainda não fazem ideia de onde eles estão levando o tiro, velho Eles estão levando muito tiro, velho Essa é a real Vamos que eu tenho um alvo, velho Agora eu tenho um alvo, chat Cansei Eu cheguei até aqui de maneira ghost Daqui pra frente é impossível Eu desafio você Que for jogar Fazer essa missão ghost Você me mandar aqui Vou assistir em live Vou assistir num vídeo Porque, mano É impossível, velho É impossível Eu cheguei à conclusão de que é impossível Bora, aqui, ó E é importante saquear, galera Para recuperar todas as nossas munições, né Então eu estou recuperando minhas E eu estou com um rifle leve, mano Esse rifle é incrível É só bocão Tá, isso é um problema Agora, isso é um problema Flash explosiva, flash de gás Porque esse é um tancão Aí é um tancão Ainda bem que eu estou furtivo Eu pensei que eu ia conseguir desativar E não desativei Cara, eu ainda preciso subir mais Eu ainda preciso subir mais Ah, aqui é o elevador, né, mano Cadê? Cadê? Ele está no B2, né Cadê o elevador? Ah, eu não tenho a chave de acesso É isso? Foi Foi Subi Nossa, como é perigoso usar o celular Agora eu preciso da chave dele Vá para a extração Eu posso ir para a extração Onde será que está a extração desse mapa? Está por fora Está por fora É em cima a saída É por isso que tem esse sniper Esse sniper está em cima de mim É isso? Eu não faço a menor ideia De onde esse sniper está Será que eu consigo chegar No Maestrom Para pegar o cartão dele? Porque eu poderia fazer A missão que falta, né Mano, vamos embora Desafio Semi-concluir Eu vou para a saída Eu vou coletar as minhas recompensas Beleza, chegamos na saída, chate Mas agora é a minha vingança Chegamos na saída do mapa Peguei o elevador Vim para a saída E agora é a minha vingança Eu esperei muito tempo Para fazer isso, meu irmão Esse sniper é muito chato, velho Let's go Muito chato Nossa, muito chato E ele está morto, senhoras e senhores E a nossa saída está aqui Peraí, não era o nosso extraction point? Que ele falou Um ponto de extração Não seria aqui em cima? Vamos ver Eu consegui abrir aquela portinha O ponto de extração É lá fora Mas o negócio agora é o seguinte Quantos metros? 180 metros Sim, dos metros Nossa Será que eu consigo meter Essa fuga iradíssima Será, senhores? Vamos ver E aí Tchau, tchau. Lascou, vou morrer. Calma, 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 calma. Calma, calma. Bora. Ah, smokei minha saída, chat. Vambora, velho. Eu preciso chegar na extração agora. O jogo tá considerando que eu tô em combate ainda, então eu não tava deixando fazer um fast travel. Eu vou precisar voltar. Eu tenho mais muitas missões pra fazer nesse mapa. Mas aí vai da gente se a gente vai jogar ou não. Vai da gente. Vai da gente querer jogar mais ou não. Vai de vocês. Vai do seu like nesse vídeo, da sua inscrição, do seu comentário. Segui o caminho por aqui. Virei. Vamos embora, senhoras e senhores. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve e comenta aí. Muito obrigado a quem assistiu. Vocês são incríveis. Eu me diverti demais. Tamo junto. Até a próxima. E nós um beijo. E tchau. Uh.